Fala mestres da minha querida Caldea BR, KBR, aqui com vocês e 6 anos de canal, meu amigo. Mês que vem vamos completar 6 anos de KBR e rapaz, que aventura foi, hein? De qualquer maneira, pré-campanha aqui acontecendo e temos bastante coisa pra falar, incluindo o sorteio que tá aí no título. The Fate Stay Nights, tanto para a Nintendo Switch, tanto para a Steam. O vencedor irá escolher aonde ele quer receber a Visual Novel. Vamos lá, primeiramente, se você quiser participar do sorteio é muito simples, escreva aqui embaixo, comente aqui embaixo. Feliz 6 anos de KBR, este aniversário é nosso. E embaixo dessa frase, eu quero que vocês escrevam o que mais te motivam no canal, o que deixa você mais alegre no canal. É esses dois. O primeiro sendo obrigatório escrever, feliz 6 anos de KBR, este aniversário é nosso. E embaixo, o que te mais deixa alegre aqui no canal. Basicamente é isso, eu vou pegar um comentário aleatório, vou sortear o comentário. E o comentário que tiver essa primeira frase, mais a resposta embaixo, vai ser o ganhando. Obviamente, se você não for inscrito, você não vai ganhar. Se você não for inscrito, tá? Mas você deve ser inscrito pra estar vendo esse vídeo. De qualquer maneira, se inscreva no canal e comente isso com a resposta abaixo. Se você for sorteado, parabéns, você vai ganhar uma cópia aí, original do Fate Stay Night. Você escolhendo para Steam ou para PC. Continuando, vamos ter aqui o formulário KBR. Sim, o formulário KBR. Mais uma vez, voltando aí, em 2024, as respostas vão ser anunciadas durante a live de aniversário que vai acontecer em setembro. Não tem data ainda. Mas de qualquer maneira, aqui ó. Perguntas simples, qual foi a dublagem que você mais gostou de setembro do ano passado até setembro deste ano? Qual o tema do próximo Enem da Caldeia vocês querem? Quais outros tipos de conteúdos relacionados ao Grand Zorda vocês querem que eu faça? E se gostaria que eu voltasse a fazer live com o Webcam ou mantendo o Prato Arto? São perguntas curtas e simples, só isso daí acabou. E como vocês podem ver, temos a logo do nosso sexto aniversário. Falando em logo do nosso sexto aniversário, vamos ter quatro dublagens a ser anunciadas aí em setembro. Estou muito ansioso para divulgar as quatro dublagens que vão vir mês que vem. Então fiquem antenados que eu vou trazer isso durante a live de aniversário. Vai ser bem legal. Mais dois pontos que eu queria comentar. Primeiro, vai ter um conteúdo inédito que vai ser anunciado na live de aniversário. Esse foi o primeiro. E o segundo ponto é O tema do nosso aniversário vai ser Ao Redor da Terra. Está aí na tela como vocês podem ver a Arturha Pendragon viajando ao redor da Terra. Explore o nosso planeta, os países. Então prepare-se que eu vou selecionar várias artes. Isso que eu vou fazer uma seleção aí pela internet para trazer, para comemorar o tema do aniversário ao redor da Terra. A Arturha representando aí a estreia que vai começar das artes. Eu vou liberando aí no Twitter, aqui no YouTube também, lá na comunidade. E vamos ver aí quando começar a contagem regressiva, tá? Ainda não começou, não tem data definida. Estou trabalhando ardualmente todo dia os conteúdos do sexto aniversário, beleza? E isso, pessoal. Deixa o like e comenta. Não esquece de comentar para participar do sorteio e compartilha, é importante para fazer o alcance ser maior, tá? E é isso, tamo junto. Falou! Como assim você não se inscreveu? Nem deu like? O que você está esperando? Vá logo e se inscreva! Feito com apoio de Alex Ribeiro Roninho Gomes dos Santos Luca José Muito obrigado. Se você quiser apoiar o canal, link na descrição. E aí E aí E aí